Classe Móveis e Decorações, se você gosta de móvel de bom gosto, olha o susto, olha o susto, olha o susto, aqui você vai encontrar, eu estou mostrando uma parte do que eles tem aqui, eles conseguem colocar um móvel de categoria mesmo e com preço facilitado, todo mundo gostava daqui, eles facilitam em 4 vezes, são móveis bons, facilitados em 4 vezes, sabe o que eles vão fazer agora? 6 vezes, 6 vezes, você ouviu? Então tudo que você vai ver aqui em 6 vezes, e você encontra uma linha diferenciada de móveis, olha, o pessoal que gosta de madeira marfim, eles tem várias peças, esse aparador ali, aquela estaleira, enfim, né, pra quem gosta de marfim, enfim, eles tem também, eu vou te mostrar esse conjunto estofado 3 e 2 que já está, o que está causando a sensação aqui, aqui dentro tem um material sintético, eu já falei sobre isso, mas assim que eu vou frisar, que é similar a pena de ganso, da mesma sensação, então uma maciez aqui, ali, tá, na verdade eles poderiam chegar e jogar 1, 7 e 1 em cima de você e falar que esse conjunto é importado, mas não é, ele é feito com componentes importados no Rio Grande do Sul, um conjunto como esse, 3 e 2 lugares, vem assim como falas, mas o protetor de braço ali, você leva por 6 de 398, bom né, 6 de 398, os tapetes que você vai ver pelo chão, eles vendem também, então tem arraiolo, tem quilim, tem vários exemplos de sala de jantar, conjuntos estofados, peças pequenas pra decoração, e eu vou dar o preço de uma sala de jantar que está bem aqui, essa sala, olha, vem a mesa, as 8 cadeiras, mais o buffet, detalhe em mármore travertino, 6 parcelas de 520, são as 8 cadeiras, 6 parcelas de 520, mesa, enfim, completinho do jeito que você viu, certo, isso é só uma parte, tem muito mais, eles te atendem inclusive aos domingos, das 10 às 6, durante a semana até as 8 da noite, inclusive aos sábados, promoção até a próxima sexta, País de Barros 1113 na Moca, opa, e o telefone é o 2917401. E aí